Sua graduação em Direito ou Dontologia é aqui na Faculdade CTA. Final do ano chegando, já é a hora de programar esse novo passo, né doutor? Exato. Você tem que dar um upgrade na sua carreira profissional. Você que sonhou em trabalhar na área da saúde, fazer a graduação em Dontologia, ou você que é da área da saúde e quer fazer pós-graduação num centro educacional, nota máxima do MEC, com clínicas, ambulatórias, de alta tecnologia, e um corpo docente extremamente qualificado que vai te preparar para o mercado de trabalho, é aqui na Faculdade CTA. Nota do Enem, já usa também para a sua matrícula, né? Exato. Prouni, Fies, né? E principalmente, muita prática clínica. O nosso ensino é híbrido, mas focado na prática clínica. Isso a gente vê pela estrutura que oferece para você a Faculdade CTA. Então, seu próximo passo é já anotar e entrar em contato. Exato. Vestibular 2023 e principalmente para você, que é ser paciente modelo em estética facial, corporal, botox, preenchedores, aqui também tem os atendimentos. Conheça mais da Faculdade CTA.